Quem vai para a final? A semifinal da Copa Intelbras do Brasil está para começar. Essa disputa entre Sampaio Correia e Atlético Goianiense vai ser extremamente interessante. Do outro lado temos Red Bull Bragantino vs Ceará. Fala molecada, Geração Gamer chegando com mais um episódio do Perebinha que estamos fazendo história. E se tu não assistiu o último episódio, perdeu um golaço. Pausa esse vídeo agora, vai lá e confere porque eu, louco Perebinha, estão comentando aí embaixo esse nome. Porque sim cara, ele bateu o primeiro pênalti da carreira de cavadinha estilo Loco Abreu. Para quem não sabe, era um centroavante que jogava aí no Botafogo e na Seleção Uruguaia. Ele era maluco, batia pênalti contra o Flamengo até em decisão semifinal aí de Campeonato Carioca. O cara é muito insano. E já deixa o seu like, já se inscreve, já ativa o sininho, já me segue no Instagram, já me segue também no Geração Gamer 2. O nosso canal secundário com pegada de futebol diferenciada dessa. Vai lá, dá um, confere e depois disso curtiu, mano. Bora encarar o Atlético Goianiense. Primeiro jogo das semifinais aqui no Estádio do Dragão. Começou tenso, hein? Juizão marcando uma falta a favor do Atlético. Uma bola frontal aí para o gol do Willis Mota. Ele pegou todos os pênaltis no último episódio, mandou um salve para mim lá no Instagram. E agora reza a hora e dá muita sorte. Bola explode, no travessão não entra. Ainda tem o Atlético tentando jogada. Perebinha vem para dar o bote na bola. Valeu o desarme, mas ainda está com o Atlético. Mais uma chegada do Atlético Goianiense. Batendo, ela passa à esquerda do Mota, à direita aliás. Pede a bola ali o Pereba. Domina ela, a marcação está vindo. Eles procuram espaço. Apareceram alguns jogadores ali. Deu bom a jogada, a linha de fundo. O Perebinha pede para trás. Bate e defende na trave. Em cima da linha. Bate em cima do zagueiro. E essa bola não entra. Inacreditável. Esse canteio para o Atlético de cabeça. Ele manda por cima do gol do Mota. Outra grande chance do Dragão, mano. A gente está segurando zero. Está sendo excelente esse resultado. O Mota está trabalhando. Está xingando os companheiros ali, né, cara? Abriram no meio. Deram espaço para a finalização. E onde essa bola foi? Passou muito perto. E mais uma pancada. Mais uma grande defesa do Willis Mota. O Furacão, o Dragão, aliás, não para de atacar. Nosso time deu uma recuada muito grande, mano. Não está tendo uma válvula de escape aí para contra-ataque. Pelo alto, eles também estão tentando. Vamos ver. É, arquibancada não deixou para a gente ver a jogada. E acaba o jogo 0x0. A gente ficou no lucro, mano. O Atlético Goianiense pressionou o jogo inteiro. Mas não conseguiram marcar um gol sequer. Foram 12 finalizações contra duas apenas do nosso time. Primeiro jogo da outra semifinal. O Red Bull bateu o Ceará por 1x0. Peraí, não está cansando muito. Então vamos focar um pouco mais na velocidade dele, cara. Pegar toda a resistência. Deixar só um para a resistência. E faltamos apenas 12 dias para adquirir a posição de meia atacante. E autoriza o árbitro, bola rolando. Tudo ou nada, só um dos dois vão chegar à decisão da Copa do Brasil. E já tem, opa, jogando putivoli aí o time, hein. Já começou bem. Só que aí chegou na ponta ali e o cara errou totalmente. O Atlético chegou. Batida por cima do Mota. E a bola vai lá na arquibancada. Bola por cima. Vamos lá, Pereba. Trombou, sobrou. É com o Sampaio, hein. Devolução. Perebinha devolve também. Passa à frente. Vai, mano. Ele errou o passe. Veio do céu. Tem contra-ataque aí do Sampaio Corrêa. Perebinha toca no 20. A abertura top demais. Vários jogadores chegando. Perebinha dá uma parada. Pede ela atrás. A marcação. O cara errou, velho. Vamos lá. No chão, cara. Volta a jogada se não der. No chão, cara. Para de mandar a bola alta. Olha o passe. Olha o passe. Deu bom. Deu bom. Passou o Pereba. Manda agora no talentinho. Passou de novo. Recebe linha de fundo. Perebinha vai para cima deles. Vai para cima. Acredita. Pereba solta o pancadão. Ele tentou bater colocado. Passou perto, mano. Perto. Grande chance aí do nosso time. Estamos criando. Vem bola. Tem passe. Um, dois. Voltou. Nossa, mãe de Deus. Que canhotinha bizarra, hein, Pereba. E o Mota defendeu. Voltou no rebote. É gol do Atlético Goianiense. Kevin O. Brocador. Balança a rede. Olha aí, velho. Uma bola. Não entendi o que aconteceu no lance. Só vendo aí novamente no replay. Saca só. Bateu na trave, mano. Na trave. Ele chegou quase dentro do Mota. E a marcação não tirou essa bola. O time remou, remou pra chegar aqui e tomar um gol bobo desse. Mas tem Sampaio ainda. Tem bola no Perebinha. Capricha. Perebinha. Defendeu. O goleiro do Atlético. Aí vem o Perebinha. Tem espaço ali. Deu tabelinha. Vai pintar o gol. Defende o goleiro do Atlético. Ele tá fazendo o impossível, mano. Tá segurando o zero ali do Sampaio. E com esse resultado a gente tá sendo eliminado. Mas tem escanteio. Tem Perebinha aí na briga. Bola vem na moça. Ele bateu na mão do goleiro. Perebinha pediu ela na frente. A bola veio pro outro jogador. Mas devolve no Pereba. Vamos lá, Pereba. Vamos lá. Não. É possível. Ele perdeu. Ele perdeu esse gol, mano. A gente perdeu. Eu perdi. Saca só, viado. Bola nossa, mano. Tinha tudo pra empatar o jogo aos 43 do segundo tempo. Ô, zagueiro. O zagueiro saiu errado. Perebinha pressiona e recupera. E dá o drible. E vem com ela. Vamos lá, Perebinha. Vamos lá, Perebinha. Vamos lá, vamos lá. Rolou pra trás. Faz, faz, faz. Ele não faz. Incrível de novo. Incrível de novo. Vai ganhando o time. Vai ganhando. Perebinha passa. Nossa, que bola. Pedrada, hein. Que pedrada. Opa, vai dar pênalti. Vai dar pênalti. Ele não deu pênalti. É lateral, mano. É o último lance. É tudo ou nada, hein. Copa do Brasil não tem gol fora de casa. Mas aqui no PES eu acho que tem. Mas vamos ver. Vamos fazer a nossa parte. Falta no Perebinha. Juizão não deu, falta. Não deu e acabou o jogo. É, mano. Não tinha também empate aqui no PES 2021. Eles não dão, mano. Eles não dão o critério como é na vida real. Mas mesmo assim a gente perde. Eliminados da Copa do Brasil. Fomos longe pra caramba, mano. Eliminamos times gigantes aí. Candidatos a títulos de Libertadores. Libertadores e perdemos pro modesto Atlético Goianiense com todos os méritos deles, né, cara. Mas a gente eliminou o São Paulo. Eliminou o Palmeiras. E paramos aqui. Adquiremos a habilidade pra jogar como meia atacante. E agora vamos escolher um drible aí pro Perebinha ficar na habilidade, cara. Um chapéu. É, pra ele ser bom, pra dar chapéu, acho que fica de boa, né. Ele consegue melhor. Ele não falha tanto como ele vem falhando. 40 dias pra isso. E vamos lá, né. Será que ele vai jogar de meia atacante? Ou ele deve seguir como centroavante? Comente aí que eu quero saber. A artilharia da Copa do Brasil. O Pereba ficou em segundo com 3 gols marcados. Quase, quase. Se eu não tivesse perdido aquele gol bizarro, a gente teria sido artilheiro da Copa do Brasil. E falando nisso, mano. Títulos individuais. O jogador do torneio foi o Léo Ortiz. Líder de assistência do Ravanelli. E, mano, o Red Bull Bragantino foi o campeão porque o Barbieri tá ali sendo eleito, né. Vamos ver por quanto. 3x0 pra cima do Atlético Goianiense. É, manos. Olha só. A estreia na Série A do Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Goianiense. Já temos a chance aí de dar o troco nos caras logo no primeiro jogo do Brasileirão. E vamos lá, então. Bola rolando. Pra cima deles. Segundo tempo, 5 minutos. Eles abrem o placar. Montenegro ali. O Camisa 36, me parece, recebeu esse passe dentro da grande área. Teve toda a tranquilidade e facilidade pra girar e bater no cantinho. E a chance do segundo gol vem com o 36 novamente. Só que ele toca pro 35 que bate ela longe do gol. A gente não abriu o olho, vai ter goleada, mano. Novamente chegada dos caras e o Willis Mota só acompanha. Perebinha. Vai com o Pimentinha. Vamos lá, cruzamento. Mano, passou de todo mundo. Perebinha pede ela. Vai, vai, cruza na área. Alguém pra finalizar. Não tinha ninguém. Bola lançada aí pro Pereba, hein. Velocidade. João Lucas tá na dele. Vamos lá, ganhamos o lateral. Valeu a pressão ali. 74 minutos, ainda tem jogo. Ainda tem muito jogo. Perebinha domina. Marcação tá ali. Vamos, Pereba. Olha o que ele fez. Já tá prendendo algumas jogadas de habilidade. Vem trazendo ela, Pereba. Olha pro gol. Bate. O Nadson tirou o nosso gol. Ele já tinha tirado uns dois episódios anteriores. E agora repete o feito. Não, não foi ele, cara. Na verdade é esse canteio. Vamos lá, então. Perebinha pede sozinho. Bola vem no Nadson. Não. Foi no outro jogador, mas o goleirão defende. Vamos lá, vamos lá. Perebinha disparando. Bola veio muito em cima. Não veio pra correr. Agora sim. É só botar pra correr, mano. Vai, Perebinha. Linha de fundo. Que domínio foi esse, Pereba. E teve falta. Ele deu falta do Perebinha, mano. Ele deu falta do Perebinha no lance. Ah, eu vou te falar, cara. Eu vou te falar. O cara tropeçou. Ele me derrubou primeiro. Erraram ali na saída. A gente tem mais uma chance. Perebinha travado. Voltou no Nadson. Perdeu também. Fim de papo. 1 a 0 pro Atlético. É isso aí. Estamos agora pra enfrentar o time do Corinthians na Neo Química Arena. É o segundo jogo da Série A. A gente já tem que começar a somar pontos o quanto antes pra não ficarmos ameaçados de rebaixamento logo de cara. Bola pra correr, hein? Vai lá, Pereba. Dispara aí. João Vitor tá vindo. Perebinha. Inteligente demais. Antecipou. Chegou. Bateu. Espalmou. Goleiro do Corinthians. Eu antecipei a passada ali do João Vitor. Tem mais Sampaio. Tem Perebinha disparando. Bota pra correr. Agora não tem como errar. Não tem como. Goleiro do Sampaio. Perebinha. O primeiro gol na Neo Química Arena. É um dia histórico, uma noite histórica pro nosso jovem mini-monstro. Vamos, 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 Pereba. Achando espaço, marcação. Veio goleiro. Saiu mal demais. É rede. Goleiro do Sampaio. Goleiro do Sampaio. Perebinha. O monstro. O mini-monstro. Tomei bola ali do zagueiro, mano. Ele dominou com o peito devolvendo pra gente. O Perebinha tá começando a ter uma velocidade incrível. Ele tá botando pra frente. Olha a falha do zagueiro do Corinthians. Nem eu acreditei que daria bom. E deu muito bom. Goleirão saiu mal também. Perebinha deu um toque à frente. E tocou no cantinho. Perebinha mini-monstro. Já bota pra correr. É velocidade de contra-ataque do Sampaio. Perebinha acompanha. Pediu à frente. Chegou na boa do jeito que ele adora. Mas aí pra dar o corte agora naquele camisa 41. Ele não seria tão bobo. Vem bola ali de escanteio. Perebinha aparece. Vamos pedir essa aqui, mano. Vai na boa. Vai na boa. Matada no peito do Pereba. Tem espaço. Opa, Jô. Foi na bola, cara. Tem contra-ataque. Tem a última jogada. Bola na frente. O camisa 41 aprendeu a marcar o Perebinha. Fim de papo. Partidaça do nosso mini-monstro. Pra começar agora a melhorar no Campeonato Brasileiro. Que vitória aqui na Neoquímica Arena. Perebinha melhora em campo. Nota 7,5. Acabou com o Corinthians no mando de campo na casa deles. Uma vitória e uma derrota. O time tá em oitavo. É só o início do campeonato. Tamo junto sempre. E até a próxima com ele evoluindo. Acaba de atingir 75. E já tem, mano. Na velocidade 78. Força do chute tá em 81. Ele vai ser o novo Roberto Carlos. Veloz e com chute potente. Até a próxima, molecada.